Pelo olho! Pelo olho! Pelo olho não vai! Foi pelo olho! Nada foi pelo olho! Ela pegou o olho! Pera aí cara! Vai menino, você não briga com ela em frente! Não precisa brigar com ela! Não tem mais de tempo não! Agora não! Aí! Esse é meu! Esse é meu! Tá empatado! Pelo olho! Dá licença da frente! Eeee João! Olha o que você fez! O que você fez? O que você fez?